O interrogatório de presos ligados a facções criminosas movimentou pelo segundo dia o Fórum Lafayette em Belo Horizonte. A segurança foi mais uma vez reforçada na região. A assessoria do Fórum, seis réus foram interrogados hoje. Amanhã, a audiência de instrução começa a uma da tarde. Ao todo, 28 pessoas estão envolvidas no processo, mais duas estão foragidas. Um homem morreu depois de assaltar um salão de beleza no bairro Pousada Santo Antônio, região nordeste da capital. Uma policial militar que estava de folga no local reagiu. Segundo a polícia militar, a soldado fez o disparo depois que se identificou como policial e o suspeito levou a mão à cintura. João Paulo Batista Guimarães, de 21 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Ainda segundo a PM, o suspeito que fugiu ainda não foi preso. Uma operação de combate à sonegação de impostos no comércio de grãos foi realizada hoje em Minas e em outros dois estados. Dez pessoas foram presas. No chamado novembro azul, o MG2 mostra como dois homens, cada um do seu jeito e na profissão que escolheu, tem um objetivo comum, prevenir o câncer de próstata. O Inca calcula que em Minas serão 6.730 novos casos de câncer de próstata no ano que vem. Faça o MG2 com a gente, mande a sua reclamação, a sua opinião pelas redes sociais, daqui a pouco eu vou ler. E agora como está o trânsito em Belo Horizonte, imagens ao vivo. Na Semana Nacional de Combate à Dengue, o Ministério da Saúde convoca a população para ajudar a enfrentar o Aedes aegypti. Os municípios estão atuando com mutirões de limpeza e campanhas de conscientização. Em contagem, até as crianças foram preparadas para acabar com o mosquito. A Semana de Combate à Dengue termina no próximo sábado com o dia D contra o Aedes aegypti. Várias ações estão programadas em todo o país. Por dia são registrados cerca de 12 casos de violência nas escolas da capital. Os números assustam, mas fazem parte de uma realidade que começa a mudar. Um projeto do Poder Judiciário, treinando mediadores para diminuir os conflitos, já está dando resultado. A Justiça aceitou o pedido da defesa e extinguiu o processo contra o secretário da Fazenda de Minas, José Afonso Bicalho, no caso do Mensalão Tucano. A decisão é do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, Vanderlei Paiva. De acordo com o TJ, como Bicalho completou 70 anos no último dia 5 de outubro, o prazo de prescrição do crime de peculato, que ocorre em 16 anos, caiu pela metade. Segundo a denúncia, o Mensalão Tucano teria desviado recursos para a campanha eleitoral do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, na tentativa de reeleição ao governo do Estado, em 1998. Azeredo está preso desde maio deste ano. De acordo com o Ministério Público, o esquema desviou pelo menos 3 milhões e meio de reais por meio de supostos patrocínios a três eventos esportivos. Todos os réus negam o envolvimento nos crimes. A defesa de Bicalho disse que houve o cumprimento da lei. Confira agora como fica o tempo com a Gislaine Ferreira. O consumidor quer presentear mais gente, gastando menos neste Natal e, de preferência, comprando perto de casa. Foi o que revelou uma pesquisa da CDL de Belo Horizonte. E agora vamos ver a sua participação pelas redes sociais. Aqui o recado da Mariana na Semana Nacional de Combate à Dengue. Ficar muito atento, né? Marcos Varela. Bom, aqui presente está aí o recado do Marcos para a família dele. Vamos ver aqui a mensagem do Gabriel Torres. Obrigada pela sua participação. E o MG2 termina aqui. Fique agora com as emoções de O Tempo Não Para. Boa noite para você e até amanhã.